Bom pessoal de Youtube, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do Youtube oficial Ou seja, eu mudei de novo mudei de Nuno Fonseca oficial E hoje vamos ver um vídeo que se chama do Slenderman Games Ele não é um Youtube conhecido mas merece ser um Youtube conhecido Por que? Por que não? Faz uma atenção no outro outro E vocês vão ver por que Vamos abrir aqui em novo agora Acho que não esqueci de trocar a tela Bom, é que é esta É esta Eu ainda sou o nome neste começo, não tenho desconto Onde é que está Slenderman Games Mas, é assim Eu, eu já não tenho vídeo Uff O que é? O que é? O que é? O que é? É isso Boas pessoal do Youtube, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Tejoulo Youtuber, então, já não é Tejoulo, é Nuno, eu não consigo, mas podem digitar também para o Tejoulo, também não importa, e este microfone aqui ó. Desculpa, 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 hoje vamos reagir ao desafio completo do Celadro Manequente. Mano, para quem está com o cérebro enfiado no c**, eu vou... Com o cérebro enfiado no c**, desloco caralho, c**, c**, desloco c**. ...explicar tudo, no vídeo anterior em que o Tejoulo do Youtube apareceu, ele acabou me desafiando no meio da gravação, e pensa no momento que eu tenho, Celadro. Celadro Manequente, que a produção está-me a dizer, para tu, fazer-te um desafio, e ir no teu canal, com uns memes. Celadro Manequente, vais aqui no meu canal, vais baixar este vídeo, desde aqui. Este vídeo aqui, vai daqui. Vou explicar aqui, este vídeo, vais abaixar o vídeo, baixar o vídeo, e vais... Isso, para aí, três vezes, baixar, 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 baixar o vídeo. ...fazer um memes deste vídeo, vais colocar no teu canal, com a indicação deste vídeo aqui, neste link aqui. Saquei, vou enriquecer. Saquei, pessoal. Vamos nessa. Depois que eu fiz a edição, ele acabou fazendo o react depois. O Miserável é um gênio. A gente vai reagir, o vídeo que ele reagiu à edição. Falando assim, até xixi meio bugado. Mas não assim vocês entenderam. Entendi foi nada. Tanto faz. Só vou reagir a esta parte aqui. Olha esta imagem. Tá com uma expressão do tipo, caralho. Tenta uma grande da fu... Um youtuber de Portugal reagiu com o vídeo. Por acaso tá. Porque aquilo, a falseta. É, tinha tetas muito enormes. Fazendo uma espengulada. Fazendo uma espengulada. É, esse vídeo aí mesmo. Parece verdade. Mas foi que eu disse e tudo. Teu sete likes. Tem mais likes corretamente que eu. Mas também não tem monetização ainda. É, pelo jeito o YouTube ainda não liberou monetização. Eu fico puto. Paga eu, por... Não vai dar não. Bem, então vamos aumentar isto, pessoal. Vai ficar sem internet agora. Pelo menos isso. Ela ficar sem internet. É o importante. Pelo menos você ter a internet. Porque na anterior... Não, não, não. não pode ser. Não pode ser. A tet dele caiu! NUUUUUUUU Carai, que vontade de enfiar uma prancha no meu É um youtuber que merece, que ele faz uma edição Puts! Ele faz uma edição muito, muito, muito boa, né? Eu gosto do trabalho dele Inacreditável! Um youtuber de Portugal admirando meu trabalho Pode Então... Eu sou um idiota! Mano que curta! Ai pessoal, tá aí um dia, ó Tá aí, ó Ai, que p*** A sério, Slenderman Games O quê? Por que é que botaste salido? Um tijolo Ahhhh Puta ali o tijolo P*** o tijolo Fica bom Fica um trabalho muito, muito, muito espetacular, né? Um trabalho muito bom A sério, tais parabéns Três dias, velho Três dias fazendo uma edição desse cara Tudo isso? Três dias pra fazer um vídeo Que bagulho f*** Vou comentar aqui no... Ela desapareceu Ela desapareceu, assim E vaporança Então vai ver, trabalhando Thanos, filho da p*** Thanos acabou me desintegrando no meio das gravações Não sei nem como é que eu tô ouvido Não sei nem como é que eu tô ouvido Opa, meu bom Algo de errado não está certo O que é isso? Algo de errado não está certo? Agora falta Tá aqui uma... Uma rodinha aqui Uma rodinha Uma rodinha Acabei de ver alguma coisa anti-Family Thunder aqui, hein? Uma rodinha Uma rodinha Ah, tá na p*** P*** Fogo é sério Os brasileiros Gostam sempre de animes Assim... Pornográficos Gostam de animes... 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 Pornográficos Que pariu, velho Meu Deus do céu Certeza que o YouTube já cortou minha monetização na hora, gente Tá uma p*** E... Roda a vinheta É... Oh, genialidade, viu? O cara fala... Roda a vinheta Tá uma tela... Eu essa não tenho... Não tenho... Era com medo de tudo que essa pra isso Mas o escrito vinheta rodando Genial, mano Genial, hein? Pessoas mais inteligentes Tem maior facilidade de entender ideias complexas E aprender de forma mais rápida e eficiente A partir das suas experiências Caralho, gelou até as bolas do saco depois dessa, filha Ostendom Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ahhhh o que que o emerson zóio tá fazendo aqui mano se você comer mil refeições imagina como é que você vai estar maluco o que que houve que eu não vi carai borracha mano o cara é maluco até sem graça fala sério é impressão minha ou tinha a tela de carregamento no youtube na testa dele sendo que ele ficou travado oi 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 primeiro era emerson zóio agora o cara com raivoso não 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 O que é que puseste a frosa? O que é que puseste a frosa? Pessoal, um anuncio no meio do vídeo. Se vocês tiverem gripados, não é? Vocês colocam o Wiggs, o ventilador mais poderoso para a vossa constipação. Alivia-vos o vosso nariz. Vocês fazem assim. Agora um pequeno tutorial no YouTube. Assim, vocês fazem assim. Com o ventilador cheio de mel. Peguem no outro. Não sei o que que tá acontecendo. Que apalhaçada, que eu sento que apalhaçada, sério. Mano, minhas edições são todas retardadas. Não adianta botar sentido nisso. Pra falar a verdade, eu acho que o nome dela é Elza, não é Frozen? Mas, né? Foda-se. A maioria dela é Frozen. É Elsa Frozen 2. Elsa Frozen 2. Okay? Foda-se, 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 foda-se. Não, não foi. Foi o segundo melhor de todos. Porque o primeiro ainda vai pra vir que nós vamos morrer de caralho. Vocês vão ver. Qual vai ser o primeiro. É mais de um. Vamos lá para o final. Vamos lá. Um. Nem me perguntam o que que ele queria fazer ali. Nem eu entendi. Era uma mensagem sobre o binário de ser que o Slederman Games em 2023 vai ter 10 milhões de subscritores Ou será? Será Slederman? Vamos ver Caralho O fato sobre mim é que eu gosto de fazer metas e é a expansá-los Caralho Caralho Por exemplo Bora lá Porra Que gostoso Meu Deus Compartilha com os teus amigos e bora aos mil subscritores Foi Este efeito finalzinho deste vídeo Depois eu continuo ali a imagem do fucking tijolo Quantos quadrados tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quadradinhos de tijolo Mas nesse caso você tem que fumar um tijolo para ter uma ideia dessa, né caralho? Eu estou a fumar a ventiladora VIX Para o nariz E alivia as pulmões Agora eu vou até comer o vídeo todo Porra Como é isso? Um minuto Eu vou até o próximo Já vai Tô Um minuto 1 minuto Também né, quem sou eu pra estragar a diversão no cara, ele tá curtindo aí a música. E agora vem aí a parte que eu mais gostei deste vídeo, vocês vão ver, eu vou morrer de caralho. E bora lá, a rota vinheta da editora. É sério mesmo que ele gostou da música da tela final que eu coloco nos meus finais de vídeo, caralho. Sem contar que ele ficou bobão depois. Caralho, dá até pra fazer um remix do tijolo YouTube com essa música. Eu vou me demitir do YouTube, só pode. Tá ali o guiador, olhem ali. Ai não, é bem doido. A música. Não teve música? Deixa eu ver se eu conto aqui algo. E segundo, oh. Feio de notícias mais engraçadas, uau. Já ouvi este vídeo. E é isto então pessoal, terminamos aqui com um sorriso do hábito. Espero que esteja gostado. Gostado, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. E tchau, foi. Para aqui a gravação. Tadadadadadada